Ai, maravilha, maravilha, tá tudo correndo como planejado, save the world, bora, perfeito, perfeito, se melhorar a estraga, melhor que só se a gente matar o boy de primeira, mano. Eu não sei nem o que me aguarda, então vai ser foda, matar o primeiro. Olha, essa aqui já estamos hiperbem. Começamos essa aqui com excelência. Mano, na moral, se melhorar esse time aqui estraga, tá ligado? Não queria dizer nada não, mas essa aqui eu tô perfeito. Não tenho que parar de falar, porque minha boca, ela é uma porra. É uma galinha, essa porra, ou é um pato? Parece um patinha, tá ligado? Um pato, galinha. Galinha, galo e pato. Ai! Sabia que essa porra ia sair na hora que eu fosse pular. O timing disso aqui é ridículo, tá ligado? Ah, ele achou, ele deu dois pulos de uma vez, mas beleza. Mas a gente não caiu tudo. Ok, ok. A gente errou muito um pouco nessa fase, então a gente tá com crédito, pra errar mais. Ok? Ok. Muitos segundos, aí. Easy? Easy! Nossa, linda! Olha que a gente tava top. Tirou a perfeição, né? Mas... A gente deu uns vacilinhos. Mas, tá bom. Recuperamos as vidas, voltamos pra 64. Acho que nós chegamos a passar de 64. É a nova meta. Aí, boa, caramba. Dá um save maroto, que a gente gosta. E bora, dá, né? E depois dessa, o último boss, para poder zerar, boss. Nossa, eu tô ansioso pra zerar, mano. Pra ver o boss lá. Ah, esse jogo é muito gostosinho de jogar, mano. Muito bonzinho. Eu tô sentindo saudade já, mano. Joga ele uma próxima vez. Ai! Essa fase aqui, vertical, vai ser... Acho que vai ser easy. Normalmente, eu não dou muito bem nessas verticais. Então, acho que eu prefiro elas mesmo. Aqui, as horizontales. Passando. Passando ainda. Volto. Enganchou ali, eu vi, né? Olha. Essa cobra aqui fuma alguma coisa. Será que essas porra não? Vou só me atrasar. Eu fiquei em dúvida se dá pra fazer um pulo só. Mas ainda bem que a gente salvou aqui pertinho. Perdemos o que? Dois segundos? Três no máximo. Tranquilo. Boa, boa, boa. Tá, tomou muito bem ainda. Estamos muito bem. Ué, não matou a cobra. What the fuck? Passa aí no zóio dela. Ai! Ai, quase que eu esqueci de novo aqui. Eu pensei que eu ia errar mais vezes, mano. Nesse bagulhozinho aqui que gira. Mas até que eu não erro tanto assim, não. Nossa, pensei que ia errar aqui. Na boca, tá ligado? Aí já é o finalzinho ali, não é? Que eu lembro. Ah, não. Tô ficando maluco. Essa cobra ainda maluca. Ai, sabia. Senti que eu tava no time errado. Tomar no canete. Ainda bem que salvou aqui. Calma. Ficou que eu tava no time certo agora e não fui. Não vou pegar aquilo ali. Não sou usurente. Olha, já descemos de 64 vidas. Daqui a pouco eu tenho que recuperar. Pra descer de novo. Nossa, eu pensei que tinha escorregado. Tempo que a gente ia caindo à direita. Nossa, eu pensei que tinha caído. Aí, ó. GG com quase um minuto de sobra. Meu Deus, mano. É easy demais. É o Pro dos Prós. É o Pro Player em ação. Bora. Bom, só falta mais um. Ah, não. Acabou. Ah, foi a última, né? Eu viajei, pensei que era a terceira, mano. Não sei por quê. GG. Easy, galera. Vamos lá. Vamos ver com a nossa skin. Ah, não podia ser outro, né? Tipo... Tipo... É como eu não chamo? Explorador, né? Alguma coisa assim. É isso aí, galera. Vamos dar o save maroto. Encarar o boss pra gente finalizar essa aventura. Vamos lá. Tô esperando por você. O quê? Daisy? Falei. Ela está... Ah, puta merda. Um sapão? Não, um dragão. Ai. Eita porra. Caralho. Mas se eu não pular, peguei em mim. O que é isso aqui? Eu vou pular, pra garantir. Ai, caralho. Eu pensei que a fase era contínua, mas não. Tem uns buracos, mano. O que é isso aqui? Ah, vai dar um choque nele. Vai tirar um hit já? Não. Pense. Ah, não. Eu quero que atirar nele, né? Lembrei agora. Ok. Porra, pra cima é pra baixo. Pra baixo é pra cima. Aí. Tem que virar no... Paras de bandeira. Ah, não. O negócio é ao contrário. O negócio vai por baixo e ainda forma... Umas torres de fogo, mano. Ah, não. Caí no buraco. Porra, vai ser foda pegar o time aqui dos dragões. Ah, reseta tudo, velho. O dragão. Porra, calma aí. Nossa, precisei. Vai, 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 vai. É, não precisa dar dois pulos não. Vou dar um pulo só. Porque aí... Eu não fico tão fora de tempo. Precisa pular um buraco. Ainda tem outro pulo. Boa. Tá, pra mim não ficou tão longe assim das alavanjas. Só dar um hit nele de novo. Tem que estourar as bolinhas pra não tomar dano. Beleza, vamos lá. Fica atirando à toa não. Boa. Beleza, tranquilo. Desgraça, mano. Eu me distraí. Calma. Bragão laranja. Nossa, pensei que ia ter morrido de novo. Boa. Pior que eu não vou... Não tem como recuperar a minha vida aqui. Aí. Tá, mano. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Isso. Vai, manda ver. Isso, dois hits. Só mais um. Só mais um. Eita, cara, dragãozão vermelho. Ai. Ai, no traque. Ele tacou os dois. Tá, uma coluna de fogo e uma... E uma... Barreira ao lado de fogo. Ah, recupera a minha vida, né? Não sei. Acho que eu recuperei. Ah, então, mais. Posso tomar um hit. Isso é bom. Bom saber. Aí. Easy. Easy. Agora. É agora, rapaz. É agora. A gente vai zerar. Último hit. Vai, vai. Corre, 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 corre. Isso. Vai, manda ver. Ele taca mais rápido as bolas. Errei. Aí. Isso. Boa. Tem mais? Tem mais, é? Ah, não. Acho que é cutscene agora. Para só admirar. Já tem mais, é? Outro lugar. FULL POWER. FULL POWER. FULL POWER. FULL POWER. Ah, vamos solvular. Não é o nome desse cientista, não é? Professor Carvalho assim? Não, né? Carvalho é um pokémon, cara. Ah, esse cara todo fodido aí. Não conseguiu. Minha corrida. Beleza, a máquina não conseguiu. Sita ela transportar. Ah, eu sei o que essa máquina faz. Brilhante! Ei, talvez seja um nicole. O que é isso? Café? Ah não, é pipoca, né? A pipoca é queimada, eu acho. Vou dar uma máquina de pipoca também. Ah não, pipoca é de chocolate, ele falou. Oh, é isso que você conhece. Dão, obrigado por me rescatar. Você é meu heróino. Olha os vandidos aí. Os bosses, quero dizer. Bom, é isso aí, galera. Finalizamos mais um game. Bom, espero que vocês tenham curtido esse gamezinho maneiro, mano, dessa semana. E já foi, né? Já zeramos mais um game. Semana que vem teráremos outro. Amanhã vou ver se vai ter live. Eu comunico com vocês qualquer coisa. E eu vou ficando por aqui, mano. Até mais. Valeu. Tamo junto. Até a próxima.